O que é, foi e sempre será? Como Deus é ilimitado, ele tem muitos nomes, Allah, Buda, Jeová, Rama, todos são Krishna, todos são um. Deus não é abstrato, em sua personalidade, que é suprema, eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, ele tem tanto o aspecto impessoal quanto o aspecto pessoal. Assim como uma simples gota d'água tem as mesmas qualidades que um oceano d'água, da mesma forma, nossa consciência tem as qualidades da consciência de Deus. Mas através de nossa identificação com o nosso apego à energia material, corpo físico, prazeres dos sentidos, posses materiais, ego, etc. Nossa verdadeira consciência transcendental tem estado poluída e da mesma maneira que um espelho empoeirado é incapaz de refletir uma imagem pura. Há muitas vidas que nossa associação com o temporário vem crescendo. Interpretamos erradamente que este corpo impermanente, um saco de ossos e carne, é o nosso eu verdadeiro e aceitamos que esta condição temporária é a definitiva. Através de todas as eras, os grandes santos têm permanecido como provas vivas de que este estado não temporário e permanente da consciência de Deus pode ser revivido em todas as almas vivas. Cada alma é potencialmente divina. Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 6, 28, Fixo no eu, livre de toda a contaminação material, o yogi alcança o mais elevado estágio perfeccional de felicidade em contato com a consciência suprema. Yoga, o método científico para a realização do eu, de Deus, é o processo pelo qual purificamos nossa consciência, impedimos futuras poluições e chegamos ao estado da perfeição, do conhecimento, do conhecimento pleno e da bem-aventurança plena. Se existe um Deus, eu quero vê-lo. Não tem sentido acreditar em algo sem prova. E a consciência de Krishna e a meditação são métodos por meio dos quais você pode realmente obter a percepção de Deus. Você pode realmente ver Deus, ouvi-lo e brincar com ele. Pode parecer loucura, mas ele existe de verdade e está realmente com você. Existem muitos caminhos iógicos. Raja, Guiana, Rata, Kriya, Karma, Bhakti e cada mestre louva o seu método. Swami Bhaktivedanta é, como seu título diz, um Bhakti-yogi, que segue o caminho da devoção. Servindo a Deus por meio de cada pensamento, palavra e ação, e cantando seus santos nomes, o devoto desenvolve rapidamente a consciência de Deus. Cantando, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a pessoa chega inevitavelmente à consciência de Krishna. O sabor do pudim está no comê-lo. Peço-lhe que tire proveito deste livro, Krishna, e o compreenda. Peço-lhe também que marque um encontro com Deus agora, através deste processo de liberação do eu, a yoga, união, e dê uma chance à paz. All you need is love. Krishna, Hare Hare, George Harrison, 31 de março de 1970.